Música Muito bem, olá senhores Segunda-feira, 1h53 da manhã, 20h01 de 2020 Começa agora a gravação deste podcast Que é ao ar hoje ainda, na segunda-feira Porém, estava planejado aí para colocar das 3 às 4 da tarde Mas eu acho que vou deixar para as 7 da noite 6 ou 7 da noite Os podcasts são um pouco diferentes hoje Tivemos um diferente já no domingo, né? Onde eu falo de atitude, postura e tudo mais Hoje é mais um relato de um inscrito aí A visão dele aí sobre a manipulação feminina, né? Vocês sabem que o nosso canal Nosso conteúdo aqui é bem amplo Falamos de vários temas De vez em quando aí Algumas pessoas vêm com algumas dúvidas Pedindo alguma ajuda, pedindo algum conselho Em relação a relacionamentos e tudo mais Mas gente, por estar no universo Tive que saber tudo um pouco Não dá para saber tudo Mas pelo menos um pouquinho Dá para falar E aí Essas pessoas Com dúvidas Precisam perguntar Precisam ser respondidas Precisam conversar Entendeu? E Aquela coisa Se desenvolver Então eu abri O e-mail aí para vocês Vocês sabem que podem entrar em contato comigo Lá no e-mail E mandar relatos para mim Mandar sugestões de temas Contarem alguma coisa Enfim E O escrito Da vez É o Gamer Gamer56 O Gamer Participa bastante dos nossos comentários aí Nesse podcast, né? Sempre está comentando Dando um feedback dele aí E ele acabou me mandando aí Um Um áudio Um e-mail De 20 minutos e 50 segundos Sobre uma situação Na qual ele vive Ele vive Né? Com a ex-esposa E Como ele enxerga a manipulação Que ela fez Ou E E E E está fazendo Ou seja Muito boa a visão dele Na minha opinião Já deixo adiantado aqui E Nós vamos agora Ouvir O áudio Desse nosso confrade E ao final do áudio Eu Eu já ouvi ele Né? Esse áudio Algumas vezes Já fiz algumas observações E essas observações Serão apontadas por mim Lá No final Do 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 áudio dele Tá bom? Então fiquem aí com a gravação Do áudio do Gamer 56 Olá Então Lorde É Tudo bem Meu Confrade É Você tem me ajudado muito É A respeito de várias coisas Certo? Né? É E eu tenho só agradecer Pelo 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 incentivo Pela força Que você vem Me dando Entendeu? Pela Redpill É Agora eu vou Passar um Passar um Um fato Uma experiência Que eu estou passando Vivendo no momento E assim Vai me desculpando aí De início Porque Como eu estou falando Assim No áudio No telefone É muito difícil Né? Assim Se a gente estivesse conversando Você me perguntando Eu respondendo Seria mais fácil Só que É meio complicado Né? É assim Conversar dessa forma Mas tudo bem Vou tentar aqui É Qualquer pergunta Né? Se tiver alguma dúvida Se eu Deixar alguma coisa Assim Aí Então vamos lá Olha Hoje Hoje Eu estou Passando numa situação Do seguinte Já tem Na média De um ano Mais ou menos Que eu estou separado Certo? E Com essa moça Que eu estou separado É Eu Eu separei dela Eu tive um filho com ela Uma filha Né? E eu me separei dela E assim Não quis mais Né? Porque Aquela coisa Né? Me cansei Do Dos jogos Das manipulações Tudo Né? Assim Vou passar A história Superficial Assim Para Respondendo Aquela Aquela Aquele argumento Aquela Aquela pergunta Do Do Ronquiléo Que ele fez Que ele fez A respeito Do seu vídeo Certo? Né? Eu vou passar Primeiro uma história E vou Concluir Essa história E vou Eu vou dizer Como eu cheguei É Onde eu estou agora Né? Nesse nível De entendimento Então vamos lá Eu vou primeiro Aqui Assim Há pouco tempo Essa moça Me mandou Uma carta Para mim Né? Para que a gente Voltasse Para que a gente Para que eu Voltasse Para ela Né? Então eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou ler a carta Para vocês Para você ver O Para você ver A intensidade Que ela Queira voltar Né? Aí começa a carta Abre aspas Oi Hoje tive um sonho Com você Muito bom Sonhei que você Tinha me dado Outra chance Sei que já Me disse várias vezes Que somos só amigos Mas acordei Na esperança Na esperança De que já tinha Perdido Alguma coisa assim Por causa Do sonho Pensei O dia todo O que seria? Qual era o significado Daquele sonho? Não vou contar Todo o sonho Porque O Ditado diz Que se contar Não realiza Mas te farei Mais uma vez O pedido Me perdoe Por ter deixado Nosso lar Nossa casa Por ter destruído Nossa família Sei que não me ama Como eu te amo Mas sei Que sente Sinto Algo Por mim Sente algo Por mim Não sei se é Amor Mas Sei que sente Alguma coisa Queria lhe perguntar Por que Se afastou Você foi a única Pessoa Com quem eu tive Realmente uma família Eu sei que foi Fui eu Que destruí Sei que você Tentou Mas Eu era infantil Ingênua Boba Queria só viver Junto Da minha mãe Mas agora aprendi Sou diferente Realmente aprendi muito Com os tombos Que a vida me deu Como diz o ditado Como diz o ditado Se não é por amor É pela dor Quero te pedir Mais uma vez Te juro Que vai ser a última Me dá mais uma Uma chance Eu juro Vai ser tudo Muito diferente Hoje sou mulher Não sou aquela menina Boba Que você conheceu Mudei muito Pode acreditar Você pode até pensar Então Por que a carta? Porque eu não tenho Mais coragem De te falar Cara a cara Tenho medo De você reagir De forma Que eu fique Sem graça Não sou mais Aquela menina Que agia Que só agia Com o coração Hoje também Penso com a razão Prometo Vai ser diferente Vamos Me dá mais uma chance A última Eu preciso Dessa chance Deixa o povo falar Vamos ser eu Você E nós E nossos Meus filhos Eu preciso saber Se sou capaz Eu te amo E aí Vamos conversar Como dois adultos E recomeçar Como dois adultos Vamos ter Vamos ter Vamos ter que Tomar uma decisão Porque senão Não vou conseguir Recomeçar Não Me abandona Sou louca Por você E todo mundo Sabe disso Mas você Me despreza E isso Me machuca Muito Me sinto Sou ousada Tipo Nós dormimos A gente Dorme junto Aí no outro dia Nem te vejo Me sinto Como se fosse Uma roupa velha Você vai lá Usa E guarda Aí quando você quer Pega E usa de novo Depois guarda E isso Me incomoda Muito Então por isso Precisamos Sentar e conversar Juro Pensa em tudo Que te falei Pois é a última Conversa Sobre isso Que nós teremos Quer dizer Dependendo Da sua resposta Bom Essa foi a carta Então assim Você pode notar Que De acordo com Essa carta Que ela me mandou Ela está Assim Tentando De todas as formas Reatar Entende Aí é o seguinte Ela está tentando Reatar De qualquer forma Tu pode ver Assim Interpretar Se você visse a carta Assim Se você lesse a carta Pessoalmente Você vê Que ela está Cheia de manipulação Cheia Só tem manipulação Nessa carta Aí assim Tá Certo dia Desse atrás Aí Nessa semana passada Mesmo Eu fui lá Visitar Essa Essa moça Fui lá Ver O filho Fui lá Ver como é que Estava Fui lá E levei E E acredite Eu fiz o seguinte Eu pensei assim Rapaz Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma Redipilada Nessa dona Pra ver O que que dá Aí o que que acontece Eu peguei um vídeo Do Vitor E dois vídeos Do Dom Sandro Um vídeo do Vitor Falava de uma menina Que estava rejeitando Um carinha lá Um nerdzinho Ela estava humilhando O cara E a do Dom Sandro Era Um era De Tipo assim Falando assim O que que a mulher Tem a oferecer pro homem O que que a mulher Moderna Tem a oferecer pro homem E o outro era Era Tipo Pra que o homem Enfrente a mulher Entende Assim Aí eu mostrei O primeiro vídeo Pra ela Do Vitor E assim E ela foi vendo Aquele vídeo E nisso né Eu já falei pra ela Olha só É o seguinte Já Deixei bem claro É o seguinte É Falei pra ela Que eu sabia Já de Das artimanhas Dos joguinhos É De De manipulação Emocional Que ela fazia Aí Né E eu falei assim pra ela Sabe Todas as manipulações Que você me fez E eu Comentei Inclusive a carta Que você mandou Que tá cheia De manipulação É Aquela manipulação Comigo não funciona Aliás Funciona Só que o efeito É o contrário Se você faz Uma manipulação Comigo Eu vou Você vai perder ponto Entende Assim Aí beleza É Conversa foi indo Foi 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 fluindo E eu acabei Mostrando pra ela Assim Que não vai adiantar Ficar mentindo pra mim Ficar fazendo Coitadinha Vitimismo E tal Aquelas coisas Que a mulher Sempre faz Né Aí Ela viu Que tava Assim Aquada Viu Que não ia dar certo Aí ela De repente Falou Não Então já que é pra Falar a verdade É pra falar a verdade Aí ela começou A falar pra mim Sobre as manipulações Entende Me revelar Geralmente a gente Acha que a manipulação É só assim É Tipo assim Ela querendo convencer A gente de alguma coisa Falando Pedindo Se vitimizando Mas não Ela me revelou Uma coisa que eu fiquei Até abismado Uma coisa assim Né Que eu fiquei de queijo caído Lógico que na hora lá Conversando com ela Não demonstrei Mas Ela disse Desde a hora que acorda A manipulação já começa É a roupa que veste O cheiro A cara que faz É É Sorriso Tudo Assim Tudo Ela fala Ela disse assim Que é tudo Que Que ela é Todo o ser dela É tudo Na intenção De obter Alguma coisa Em vantagem De si própria Entende Aí assim Não é só Quando ela pede Ou então Quando ela Tipo Fazer uma chantagem Emocional Não É tudo Usa tudo É Então Assim E eu perguntei Para ela Indaguei Mas vem cá É É certo Que você Não Nasceu assim Não aprendeu Não Não vem No seu instinto Tipo Quando você era criança Ou quando você era um bebê Você não fazia isso Ela falou Lógico Não Aí assim Conclui que Ela aprendeu Foi aprendido E como é aprendido Ah sabe Naquelas rodinhas De coleguinhas De amiga Quando a gente está Conversando E tal É sobre isso Que a gente está Conversando Aí eu perguntei Para ela Mas você Você É Essas manipulações Que você usa É É Sempre É padrão Todo mundo usa igual Ou tem mulher Que sabe mais do que você Ou você sabe mais do que mulher É Não Ela falou Não Tem mulher aí Afora Que manipula Muito melhor Do que eu Não manipula mais Mas manipula melhor Entende Manipula assim É É tudo É manipulação Tudo 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 Exatamente tudo Então assim É Ela mesma Está me revelando isso Por quê Porque ela sabe Que já não tem mais Assim Não tem como Me enganar Não tem como É Me manipular Aí assim E ela tem interesse Em retorno Aí o que que eu fiz Ah vou dar uma redipilada nela Entende Mostrei os Os vídeos lá Para ela Né É Mostrei lá Olha Tá vendo como É que o mundo Tá Tá Desse jeito Mulheres Vocês mulheres São assim Com os homens E E E ainda Acham ruim E ainda Aí ela falou Pois é Isso também é manipulação Isso também é manipulação A gente quer mais Porque assim Se você me oferece Algo Que eu queira Se você me oferece Algo Que eu queira Vai chegar uma hora Que eu vou enjoar Daquilo Eu já tenho Então eu vou querer mais Se você não tiver Para me dar mais Aí eu vou procurar outro Essa é a visão da mulher Que tem mais Aí foi dado O exemplo assim Ah Tipo assim Se fosse Por exemplo Neymar Chegasse no portão Da minha casa Me chamando Com um carrão Lá Eu desmaiaria Agora eu perguntei Por que que você desmaiaria Exatamente por isso Porque ele tem muito A me dar Só que uma hora Eu vou enjoar Do que ele tem Para me dar E vou querer mais Eu Pois é Então Basicamente assim A respeito da manipulação É mais ou menos Isso Não é só Em certos aspectos É tudo É o jeito que se veste O cheiro É O jeito que anda O jeito que conversa Tudo Tudo É manipulativo Não é questão assim Que a A mulher está fazendo Isso porque gosta Do homem Não É porque ela quer Algo para ela É isso Então assim Respondendo lá O O O Ronquileo Ronquileo Que fez um Teceu um comentário lá Perguntando se Quando você virar médico Você vai sair Marmitando as Enfermeiras É isso Pois é Então eu faço o seguinte Respondendo ele É assim Assim Lorde Você pode fazer o que você quiser Só que é o seguinte Você sabe que tudo Tem consequência Você sabe que assim Você pode cair Num Num Numa situação Igual do Vitor Por exemplo Imagina Lá o Vitor Ronqui Ronqui Que sofreu Aqueles Aquele cenário lá Com aquela Como é que é Borderline Sofreu aquele cenário Com ela lá E que ele teve que conviver No trabalho Agora imagina Isso É assim A sociedade contra você O Estado contra você Todo mundo contra você É Em relação às mulheres E assim Uma mulher É Te Te perseguindo E você não podendo reagir Entende Porque tá no local de trabalho Aí assim É complicado É complicado Eu também trabalho Na área de saúde E eu sei como é que é É Tá Você vai ter um status Muita gente vai procurar você Por causa do seu status Né Por causa da sua pessoa Muita gente vai procurar Muita gente que eu digo As mulheres Vai procurar você Pelo que você tem Pelo carro que você dirige Pela roupa que você veste Assim Não Pela roupa que tu veste Mas assim É Você vestindo uma roupa Assim Mais Mais assim É É Sofisticada Digamos assim É Vai deduzir pra elas Que você tem uma vida estável Entende Uma vida confortável E elas querem isso Sabe Eu perguntei pra ela Pra essa moça Que me mandou a carta Né Não vou falar o nome dela Vou chamá-la de moça Né Eu perguntei Eu perguntei Indaguei assim Tá Você mandou essa carta Você quer outra chance Tudo bem Entendo Mas se eu Tivesse desempregado E se eu fosse Um mendigo hoje Você faria a mesma coisa Ela ficou pensando Aí O ato dela Ficar pensando Não foi porque Assim Ela Estava pensando Se ia Se não Ela estava pensando Um modo de dizer Pra mim Que não Entende Que não Me se interessaria Então É isso Não é assim Questão que Ah Vai Vai gostar De você Da sua pessoa Se a pessoa Ó Se aquela Mulher Não Foi capaz De te ver Hoje Né Ou não foi capaz De te ver Quando você era adolescente Ou quando você Estava na fase Pré-adulta ali Ela não será capaz De te ver Depois de você De médico Como você Como deveria te ver Entende Ela não vai ver você Ela vai ver O que você tem Entende Então é isso E assim Aquele lance lá De unicórnio Não existe Não existe Unicórnio Todas Todas as mulheres Estão Nesse barco Todas Qualquer uma que seja Estão nesse mesmo barco Estão nessa mesma jogada Tipo assim Não existe A questão Da Aquele negócio Que a gente imagina Da mulher Aquele negócio sentimental E tal Que a mulher gosta E ama Não existe isso A própria Prova é o seguinte Disse o seguinte O cara está lá É A pessoa O cara está lá Com aquela mulher lá Investindo nela Por anos De repente De uma hora pra outra Ela estala os dedos E acabou De uma hora pra outra Como se nada Tivesse acontecido Ela não sente absolutamente nada Ela não sente absolutamente nada Entende Ela é assim Um ser que não Tem Tem sentimento É assim que dá pra entender Entende Não tem esse negócio de Ah Eu vou ter dó dele Ah não Eu não vou destruir Com 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 o emocional Daquele homem Ah não Eu tenho muito apreço Por ele Não Não existe isso Cara Não existe Infelizmente Não existe isso Tá E assim É Ao longo do Passar do tempo Eu vou acostumando Com esse negócio de áudio Aqui E tal Eu tenho Ainda Estou com dificuldade De falar Né É como eu te disse É Eu sou Solteiro Sou sozinho E assim Tem É Eu fico Por vários dias Sem falar nada Com ninguém Sem argumentar Assim Eu Às vezes Fico até com Dificuldade de falar Entende Então é isso aí Meu Meu confrade Meu irmão É Você tem me ajudado muito Você não faz nem noção Você não tem nem noção Do tanto que você já me ajudou Sabe É E a minha vida começou a modificar Este ano A partir do dia primeiro deste ano Acho que foi no fim do ano Do ano passado Que eu descobri o seu canal Aí você me Me respondeu Me Uma mensagem Me indicou O Vitor Me indicou outros lá Acho que foi o Dom Sandro também Não sei E eu fui dar uma Uma olhada lá também Nossa E fiquei assim É Entendi muitas coisas Que eu passei Entende Na minha vida E Só tenho a agradecer mesmo É É Só tenho a agradecer A você Sabe Muito obrigado A você Ao Vitor Entende E eu estou recomeçando Estou aos poucos ainda Estou Estou muito Assim Ferido Digamos assim Ferido Assim Pelos acontecidos Estou me recompondo E já comecei Um abraço E até a próxima Muito bem Muito bem Muito bem Senhores Senhores Ouviram aí O relato Do nosso Confrade Gamer 56 A visão dele Sobre a manipulação Feminina E eu anotei Aqui Durante O áudio Que eu escutei Pelo menos Duas vezes Duas Três vezes Três pontos Três observações A primeira observação Que é bem Perceptiva É que Parece que Ele tem um Não vou falar Não vou falar Ele Vou falar Como se eu estivesse Falando para ele Né Esse aqui Esse aqui Primeira observação É para você Gamer Os outros dois A gente coloca A galera Aí na 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 interação Mas se alguém Está fazendo A mesma coisa Do primeiro ponto Que eu vou citar Também é para você Que ficou bem Perceptivo ali Que parece Pela carta Que ela mandou Que O senhor ainda Mantenha um relacionamento Com a Com a Com a moça Né Com a ex-esposa Ela diz aí Ela frisa uma parte Da carta Que Se sente mal Porque você Parece usá-la Né Aquela coisa Né Sexo casual E nada mais sério E De certa forma A mulher Cria a cabeça Dela Que você Poderá Voltar A qualquer Momento Tá Assim Como você Falou Que ela Que tem Muita coisa Manipulada Na carta Vai ver Que isso Também é Manipulado Vai ver Que ela inventou Um negócio Desse Sei lá Não tem Nem motivo Mas vai ver Que né Mas se não Se realmente Acontece isso Se você tem Um relacionamento Com ela Ainda Mas você Não quer Voltar E não Quer ter Problemas Mas aí O ideal Você não Que não Tenha Nem Essa casualidade Esse sexo casual Porque você Cria Sentimentos Na Mulher Você Aflora Algumas Partes Dela Alguns Sentimentos Dela Que poderão Ser ruins Para você Né Mulher Quando Quando É usada Assim Quando é Como elas dizem Quando é usada Quando é discriminada Humilhada Elas são vingativas Não precisa nem ser um expert Para saber disso aí Todo mundo aí Já está careca de saber Que mulher Quando está com raiva Do cara Não tem dó Não tem dó Vocês vão ter aí Vão ver homens Com dó de mulheres Mas não vão ver Mulheres com dó de homens Isso não existe Na verdade A sociedade toda Ninguém tem dó de homem Nem homem para homem Nem mulher para homem Agora O homem para com a mulher Tem que ter É o que prega As massas Enfim Então esse é o ponto Eu não aconselho A manter esse relacionamento Com elas Se quer ainda Ter relacionamento Né Não é amigo tal É um cara aí Só redpill Procure outras Outras garotas aí É mais recomendado Tá Porque aí você Tem um problema ali já Que tem uma filha Né Tem filho com ela já Ela está querendo voltar E você está cultivando Aí uma certa esperança Nela Isso é um problema Esse é um problema Nunca vai ser do seu pé Se você não parar com isso Até que quando o cara Para com isso Elas ainda ficam no pé Se o objetivo delas É realmente fisgar o cara Mas Então Pensa assim Se Você não tem Relacionamentos Ela já vem atrás Já imaginou como Né Relacionamentos É Enfim A não ser que o senhor A não ser que o senhor Ainda tenha sentimentos Por ela E tecida Dar uma chance Né Como você falou Que não quer Então Acredite que você deve Cortar o contato E só manter o contato Ali entre Entre Ex com ex Né Por causa da Da criança E tudo mais É necessário Que esse contato Seja feito Dito isso Vamos para o segundo ponto Você fala aí Que elas Elas manipulam Né Os caras Quando se arrumam Quando se perfumam Né Quando se maquiam E tudo mais Essa é a arte Da sedução delas A sedução É uma Uma arma Da manipulação Né Como eu falei No podcast Que foi ao ar Aí agora há pouco Agora há pouco Tô falando Porque foi ao ar Sete horas Mas foi mais tempo Que esse podcast Vai ser postado mais tarde Bem mais tarde Quase vinte e quatro horas Depois inclusive Então assim O podcast Que foi ao ar Anteriormente Ele diz que Eu deixo claro Que Ela não se arruma Para outro homem Para o homem dela Ela se arruma Para a massa Ela se arruma Para todo mundo Admirá-la Então é sedução Ela consegue Ué Vocês sabem disso Que tem muita mulher Que consegue emprego Só porque é bonita Eu quando trabalhei No ramo de escritório Na época de Administração De empresas E contabilidades E tudo mais Nossa Eu cansei de chegar Em entrevista De emprego Assim E ter Duas ou três mulheres Bonitas E comentar Com o cara do lado Perder uma vaga Perder uma vaga Falar baixinho Claro Ninguém quer Que é problema Eu falava Nós perdemos a vaga Se o cara do RH Que vier aqui Entrevistar a gente For For meio gadão E o que é bem Provável Perdemos Perdemos feio Mas não dava outra Mas não dava outra Entendeu Lógico que não Lógico que não é Uma Uma coisa assim Eu tenho um pouco De pudor De falar isso Eu acho que é mais constante Do que parece Eu acho que essas coisas aí É mais constante Do que parece Parece que Você vai em um escritório De contabilidade Você não vê mulher feia Você vai em um dentista A dentista não vê feia Eu nunca tive Uma dentista feia E eu faço tratamento dentário Desde os meus Dois anos de idade Aquela coisa básica E tal E depois eu coloquei Aparelho E tive que restaurar Algum tênis E tudo mais Então assim Eu nunca tive Dentista feia Inclusive na recepção Só é mulher bonita Impressionante isso Nos escritórios aí Só secretária bonita Incrível Não sei se Vai ver Tem muita competência E merece estar lá Mas será? Eu já vi muita gente burra Ocupando cargos aí Sabe? Então assim É uma forma de sedução Não, é uma forma de manipulação Acredito A sedução é uma forma De manipulação Ela usa isso A favor dela, claro Isso aí É da natureza Não é nem que ela aprende isso Isso é da natureza Ela precisa conquistar Através daquilo É a arma dela Quando falam assim Que a vida da mulher É mais fácil Que do homem Em alguns aspectos É exatamente O cara está falando Da beleza Na parte física O cara precisa fazer muita coisa Entende? Digamos que você vai Na entrevista de emprego aí Para uma vaga De assistente administrativa Vai você E uma mulher Processo relativo final Vocês dois E vocês dois Têm a mesma capacidade intelectual Fizeram os testes ali Foram bem na entrevista Têm experiência Têm uma visão de futuro Muito boa Vocês estão sempre investidos No intelecto No intelecto dos senhores Digamos que seja igual O homem e a mulher E a pessoa do RH Seja um homem Seja um gadão Quem é que ele vai contratar? Eu estou falando isso Por experiência própria Eu tenho experiência Para falar isso Porque eu vivi isso Pelo menos cinco vezes Que eu me lembro Que ficou assim Bem explícito Quem é que vai ganhar A vaga? A mulher E o cara Vamos fazer diferente Digamos que É a mesma situação Para os dois E o entrevistador Na verdade É uma entrevistadora O encarregado Do RH É uma encarregada Uma mulher Quem que ela vai contratar? Você ou a mulher? Ela vai contratar a mulher Você não tem a dúvida disso Raríssimas exceções Ela vai contratar o homem Elas puxam a sardinha para elas Isto aí É da natureza da mulher Não adianta Os senhores ficarem revoltadinhos Não Porque Tem que mudar Exatamente O ideal é que mudasse Mas assim É o que eu estou falando É o que eu vivo falando Vai mudar um dia? Pode ser que sim Mas a gente não vai ver Essa mudança Então se a gente não vai ver Essa mudança Não devia nem estar preocupado Com esse tipo de coisa A gente devia estar preocupado Com outras coisas Já que essa porra Não vai mudar Que se envolver ali É ferro na cabeça Então vamos Vamos ver o que faz Em outras instâncias Em outras coisas Que realmente valem a pena Então assim Os senhores sabem Que relacionamentos hoje É É Pautados sobre Hipergamia e tudo mais Que elas conhecem Os direitos delas E E tudo E que vocês Estão ali Na corda bamba A qualquer momento Os senhores sabem disso Todo mundo que está no universo Aqui Na Red Pill No universo Os caras sabem disso Entende Então assim Se você quer Se envolver Se envolva Ninguém está dizendo Que você não vai fazer Agora você só foi avisado Não pode vir Você depois vir chorar Falar não Porque Eu esperava algo diferente Não Não tem que esperar Nada diferente Se a maioria Da sociedade É sacana Se esperar Boa vontade Desses caras Aí é um pouco De inexperiência De vida Assim Elas usam Todas as artimãs E vão usar E acabou Elas são Boas nisso aí Na dissimulação Na manipulação Na sedução Elas são boas E olha Eu tenho certeza Que o senhor sabe Do que eu estou falando Eu tenho certeza Você quer ver Como Eu sei Que isso é verdade Quando vai Numa entrevista Um cara E uma mulher Feinha Quem é que Ganha vaga Aí é o cara Entende Se a mulher Se a entrevistadora Se a A encarregada RH é mulher Na pós de contratar A feinha Porque elas puxam A sardinha pra elas Mas se é Um cara lá Ele meio Fica a sua cara De contrato Mas não contrata A feinha Agora se for munição Não tem chance nenhuma Outro dia Um cidadão Um inscrito nosso Um confrade nosso Colocou um comentário Que não existe Mulher feia Existe mulher maltratada Existe feia sim Meu filho Existe sim Existe Existe Sabe por que Você tem que falar isso Porque é verdade Tá É verdade E Elas não tem pudor De falar isso Do homem Tá bom Elas não tem pudor Ah mas se eu falar Aí dá aquela Aquela confusão toda Mas você não precisa falar Pra ela Mas você tem que ter Opinião na sua cabeça Tem mulher feia sim Tem sim Tá bom Feio Não precisa nem ser definido Por Pela parte da beleza Mas a pessoa Ter capacidade de investir Em si E ter uma boa aparência E preferir ficar no relaxo Isso é mais feio ainda Por isso É uma pessoa feia sim Tá bom Tem mulher feia sim Tem umas aí Que eu vou te falar Então assim A sedução É a principal arma delas A principal Artimanha Da manipulação E É eficaz demais Para elas Os senhores sabem disso Melhor do que eu Né Então assim Isso é É O que eu falei Vai de um ponto É o terceiro ponto Que se relacionar hoje É muitas vezes Um tiro no escuro Exatamente O que eu falei Há pouco Você sabe Que as coisas estão assim hoje Você sabe Tem um monte de artigo Tem um monte de canal No YouTube Que tá fazendo isso Que pega notícia E coloca todo dia Ou todo dia A cada três dias De Jogador de futebol Se fudendo Cantor se fudendo Autor de não sei o que Se fudendo Mas se esses caras Que tem dinheiro Que são famosos Que tem gente a favor deles Se fodem Quem somos nós Para não nos fuder Tá Agora É necessário Que o senhor tenha Acima de tudo Consciência Que o senhor está fazendo E não chore Pelas consequências Tá Não chore Se o senhor quer tomar Uma atitude Quer tomar Uma decisão Pois tome Ela é só sua Agora Aguenta Aguenta Tá Esse negocinho De que elas Se juntavam As meninas Se juntavam no colégio E começavam A falar Como ia manipular Isso aí é fato Isso aí é fato Agora outra coisa Que eu notei E eu não notei Aqui no meu No meu Ascunho Quando ela diz Quando você diz assim Gamer Você diz assim Que ela Falando Da manipulação Dela Ela fala Ela diz assim Que eu Eu vou falar Isto porque Eu sei que você já está ligado Já está redipilado Isso aí pode ser Uma manipulação também Tá Gamer Não se deixe cair Nesta artimanha A pessoa Te dá um lapso De veracidade Né E você Vê algo positivo Naquilo Ela enaltece A sua sabedoria Por exemplo Ela falou Ah você está inserido Na redpil Então eu não tenho Por que mentir Para você Aí você vê Nessa pessoa Algo positivo E na verdade É uma manipulação Porque ela está Mostrando Uma veracidade Que elas não têm Entendeu É assim É como se fosse Um Um cavalo de troia Eu tenho Inclusive Até uma lei Aqui Das 48 leis do poder Que fala isso Deixa eu pegar o livro Aqui É um montão De livro É Estou comprando Um livro Um negócio De Histórias Sobrenaturais Eu gosto Um monte disso Gosto um monte De filmes De terror Inclusive É Eu vou ler Essa lei Para você E para vocês Eu vou tentar Achá-la aqui E talvez Ela se enquadra Melhor do que Eu quero dizer Deixa eu só Ver aqui Se está Meio fácil Parece que Ele diz assim Para cultivar Algo bom E E pegar E pegar A pessoa de surpresa Eu fiz A dissecação Do livro Deixa eu ver Só um minutinho Achei Achei Lei 24 Essa lei Peço atenção Represente O cortesão Perfeito O cortesão Perfeito Prospera Num mundo Onde tudo gira Em torno do poder E da habilidade política Ele domina A arte da dissimulação Ele adula Cede aos superiores E assegura O seu poder Sobre os outros Da forma mais gentil E dissimulada Aprenda Aplica as leis Da corte E não haverá limites Para sua escalada Na corte Quer dizer A pessoa abajura Fala Não Você está sabendo Da situação Tudo Está redipilado Então não tem por que Eu mentir para você Não sei o que E aí você Acredita nisso E na verdade Ela está preparando Outra Outra artimanha Para te pegar Sabe Parece que tinha Uma outra aqui Que era bem melhor Que essa Deixa eu só ver Se eu não li Aqui Esta aqui Aquela se enquadra Mas esta é melhor Lei 12 Preste atenção Use a honestidade E a generosidade Generosidade Seletiva Para desarmar A sua vítima Ela fez isso daí Ela pode ter feito Isso daí Eu não vou Não vou falar assim Que fez Porque também A gente não conhece Mas preste atenção Um gesto sincero E honesto Encobrirá Dezenas De outros Desonestos Até as pessoas Mais desconfiadas Baixam a guarda Diante de atitudes Francos e generosas Como você Você É um cara Bem desconfiado Mas Uma vez Que a sua honestidade Seletiva As desarma Você pode enganá-las E manipulá-las A vontade Um presente Ou por tudo Um cavalo de troia Será igualmente útil Quer dizer Ela pode ter Tentado uma manipulação Ali Exaltando Algo honesto Para dissimular A verdadeira face dela Então Fica atento Essas jogadas Aí Tá bom Então é isso Opiniões Aí No resto Eu concordo Contigo Vou deixar Para os nossos Confrades Comentarem Também Darem o feedback Deles Você Você Vai estar Nos comentários Com certeza Vai estar Respondendo Algumas Não sei Talvez os caras Façam uma Pergunta Mais Mas pessoal Você poderá ou não Responder E É isso Esse podcast Está Acabado De gravar As 2h41 da manhã É Vou postá-lo Estou pensando Aqui no horário Para postar Eu não sei Sinceramente Eu não sei Talvez Às 6h da tarde Do dia de amanhã Tá bom É Será às 6h da tarde Não passará disso Então é isso Tá bom Obrigado Pela companhia dos senhores Surgindo Sugestões Já surgiram Algumas É Um inscrito Me sugeriu Uma coisa Bem interessante Agora há pouco Bem interessante É Ele fala Para mim Comentar Sobre aquela Aquela A questão Da Matrix Tentando Destruir A autenticidade Dos homens bons Isso é interessante Isso é um tema bom De falar Tá Que é Aquele shaming E tal Contra os caras Realmente autênticos É Então assim Nós vamos ver Isso Tem um outro escrito Que é o Henrique Brasil Parece que ele me mandou Um outro Um outro Outra sugestão Vou olhar também E tem uma Sobre a A comunidade Até No mundo Estar crescendo E vamos falar Sobre isso Então temos Três temas Para um novo Podcast Caso haja Mais sugestões Senhores deixem Nos comentários E nós vamos Fazendo Ok Obrigado pela Companhia Novamente Agradeço Pelo feedback Senhores Espero que vocês Tenham gostado Da musiquinha Que eu postei O que acontece Quando você É um Blupil É aquela Coisa Para descontrair Um pouco Mas não Deixe De ser Uma Verdade Isso acontece Muito Com um Blupil Tá bom Então Curtam Bastante Os Podcasts Que estão No canal E nos Vemos no Próximo Ok Valeu Até mais Próximo